Olá, eu sou Rosalie Lopes, eu sou brasileira e trabalho no Laboratório de Propulsão a Jato da NASA. E eu estou participando no programa Ciências Sem Fronteiras, trabalhando com uma estudante, a Fabiola Pinho Magalhães, e estamos estudando Io. Io é a Lua Vulcânica de Júpiter. Vocês podem ver as imagens aqui. Essa é uma imagem da Lua, Io. Existem muitas plumas vulcânicas colocando enxofre, que tem um efeito na magnetosfera de Júpiter, colocando muito material que sai dos vulcões. E a Fabiola está estudando qual é o efeito desses materiais que saem de dentro de Io, por atividade vulcânica e vão afetar o que nós chamamos de Tórus de Io e também interagir com a magnetosfera de Júpiter. E eu queria mostrar para vocês esse vulcão aqui porque tem o nome Tupã. Eu notei que não tinha nenhum nome indígena brasileiro em Io, então eu pedi à União Internacional de Astronomia para chamar essa caldeira vulcânica de Tupã. E eu acho que é a mais linda que tem Io. Obrigada! E aí E aí Obrigado.